Já na Câmara de Rio Branco, o assunto foi em torno do loteamento Amapá. Depois de se deparar com a casa vazia no início da semana, hoje, finalmente, as famílias que vivem no local conseguiram falar com os vereadores. Elas querem ajuda para renegociar o valor das parcelas com a imobiliária dona da área. Os moradores do loteamento Lago do Amapá chegaram em peso à Câmara de Rio Branco. Os vereadores decidiram parar a sessão para ouvir as famílias. Eles moram numa área no final do bairro Taquari. Os lotes foram negociados com uma imobiliária. Acontece que os moradores mais carentes estão reclamando da prestação cobrada. R$ 250,00 por mês. Muitas não têm como pagar. E a empresa ameaça tirar do lote quem não colocar em dia as parcelas até 30 de setembro. A gente quer que a Câmara Municipal venha intervir através de uma ajuda com os moradores, porque lá existem pessoas sem condição nenhuma de pagar esses lotes e vai ser despejada. Os vereadores vão tentar abrir um diálogo com a empresa para conseguir baixar os valores. Mas existe um outro problema. A prefeitura entrou com uma ação contra a imobiliária exigindo que ela faça a infraestrutura do loteamento. A empresa alega que uma parte da área foi invadida e se os moradores não pagarem, não faz o serviço. A gente pode até tentar fazer intermediação política. Apesar de que a área não é uma área pública, é uma área particular. As pessoas estão naquele local e a empresa, pelo que nos passaram a informação, já procuraram tentando negociar para que eles pudessem ficar naquele local. A prefeitura já ganhou na justiça. Obrigando a empresa a fazer toda a parte de saneamento e infraestrutura da área regularizada por eles, pela empresa. E agora tem essa área que foi invadida há um tempo atrás e que eles querem regularizar para poder fazer o investimento. Obrigado. Obrigado.